Falar um pouco da sua formação, assim, sabe? Pra poder dar um... Quando que a gente vai marcar isso? Quando que a gente vai marcar isso? Amanhã, domingo e tal? Vamos conversar um pouquinho. Domingo eu acho uma boa. Eu achei a técnica, assim, da glória, assim... Que hoje a gente tá aqui, ó, a gente tá aqui nesse sábado aqui. É, ela, né? Ele tá me dando um estômago. Então você, acho melhor, você quis negar. Vai, Leona. Olha sério pra Leona. É bom o duelo.